Quem não conhece essa moto? A Hornet, queridinha de muitos brasileiros, está finalmente se aposentando. As sucessoras serão a CB650F e a CBR650F. Para poder desenvolver esses modelos, não se pegou nada da Hornet. Nós fomos para a prancheta e redesenhamos, refizemos todo o conceito das motocletas. Um 0 a 100, por exemplo, na C650, é mais rápido do que um 0 a 100 em uma Hornet. Então, a moto não deixou de ser divertida, muito pelo contrário. Não existe nenhuma peça em comum entre a Hornet e o novo modelo. O quadro é de aço e a suspensão dianteira é convencional. Duas simplificações que ajudam a reduzir os custos. Ela tem desenho musculoso, com tanque curto e alto, acompanhado de duas aletas laterais. O design é totalmente novo. O jogo de cores, as rodas, parece de moto de corrida, com pneu 180, um pneu largo, que oferece uma gama de opção esportiva muito grande, motor 4 cilindros, um novo design. Acho que o ponto alto, para mim, é o design. São dois discos de 320 milímetros na dianteira. Isso é um sistema de freio bem parecido com a da CB500, que já é fantástico em relação à performance, só que aqui vezes dois. A CB só tem um disco, aqui tem dois discos na roda dianteira. Então, é um sistema de freio que é bem potente. A potência diminuiu 25 cavalos, Justificados por uma performance mais equilibrada e menor consumo de combustível. Quem estava acostumado com a Hornet, ou com a CBR600F, que era a Hornet carenada, muda um pouco a forma de entrega de potência. Vem uma nova proposta, como também passou pela Yamaha, quando tinha a Phaser 600, lançou a XJ, se adequando à época da crise mundial. Então, são motos mais simples, mais econômicas em gasto de combustível, só que ela tem uma entrega de potência com mais torque. Então, às vezes, para um cara que não está pensando só em velocidade, em adrenalina, motocicleta mais equilibrada. Você tem mais torque, você tem mais conforto com isso. Então, é outra proposta. Mas isso a gente vai ver na pista. E aí, Leandro? Ela é muito estável, você tem um conjunto que é difícil de torcer, até nas situações mais extremas. Eu freiei dentro de uma chinkane e puxei a moto para ter um descontrole, o quanto ela me obedeceu, o quanto ela estabilizou rápido. Isso até favorece um aproveitamento melhor da capacidade de frenagem. Ela freia muito bem, mas o conjunto no torce, ele faz com que você tenha um aproveitamento muito melhor. E o motor, ele está sempre cheio. É um motor que te dá torque o tempo inteiro. Ela está fazendo muito mais curva e para os dois lados da mesma maneira. É lógico, o motor, 15 cavalos a mais da Hornet, no quesito de novo e esportividade, ele falava um pouco mais alto. Mas ela vai suprir muito bem, principalmente o cara que achava a Hornet um pouco desconfortável. Eu gostei da ergonomia da moto, gostei dessa força do motor. Você colocar uma mala, colocar a garupa e viajar, ela é muito mais prazerosa. Agora, depende muito também do posicionamento. Essa motocicleta, se ela for posicionada no começo da categoria, ela vai ser uma opção, custo-benefício fantástica. E a tendência é a CB1000, ter uma versão standard, para suprir quem gostava aquele pouco, daquele nicho de consumidor que gostava mais da esportividade da Hornet. Ele vai poder passar para a CB1000 praticamente no mesmo preço. E ter uma opção mais barata nessa moto, que agrada em todos os aspectos. Essa foi a opinião do Leandro, qual é a sua? E não pode esquecer de escolher sempre um óleo adequado. Até a próxima!